Próximo é o Tassio Fala Tchuchico, boa noite Oi Tassio Cara, eu tô acompanhando a live aqui E queria trazer à tona um assunto de um amigo da academia Que é recém-habilitado e comprou recentemente uma Dominar 200 Mesmo a Dominar que quando eu vi na porta da academia eu pedi pra dar uma olhada Ele deixou até eu dar uma voltinha Só que no mesmo dia que ele trouxe a moto Uma moto com 13 quilômetros rodados, saiu de casa pra academia praticamente E a moto deu problema A moto não ligou direto, normal, né? Tava frio, mas beleza Essa moto, ela não segurava Tanto é que pra ela se manter eu tive que ficar acelerando assim, segurando o punho No dia seguinte não vi ele na academia No outro dia mandei mensagem pra ele Ele falou que a moto não tinha ligado mais Tinha levado pra concessionária de volta no reboque E o pessoal, no fim das contas lá Falou que seria a gasolina de má qualidade E recentemente, pra ficar resumido aqui Recentemente, os mecânicos ligaram pra ele Dizendo que ele, que o pessoal não sabia mexer na moto Tava esperando instruções da montadora Isso na, acho que é a Autocraft lá no Recreio dos Bandeirantes Aqui no Rio de Janeiro Onde eu ia lá fazer teste na 400 e na 200 Que era o que eu tava pensando em comprar E só pra completar Os mecânicos lá falaram que tinham três motos do mesmo jeito Que possivelmente era a gasolina As motos não estavam funcionando A bateria chegou a morrer e tudo dele Uma zerda, né Eu não vou O meu sentimento Tárcio É de descer o cacete, sabe Mas eu tenho Se vocês me criticarem Desse meu posicionamento agora Eu dou total direito a vocês De dizer assim Pô tio Chico, você tá sendo Contraditório O que que tá acontecendo? A Badiade tá pagando pra vocês? Que nada, não paga nada Só paga os anúncios aqui Porque seu Valdir Seu Valdir acha que esse canal aqui é relevante Mas ele não fala comigo Seu Valdir é chateadinho comigo Porque não sabe que seu Valdir é o Country Manager Da Badiade A Badiade bota anúncio aqui no canal Pra fazer anúncio do AdSense do YouTube Mas não fala comigo Então não, não tem Ninguém tá me pagando nada Mas eu tô muito mais empático pela Pela Badiade, sabe Então Já de antemão eu digo Vocês meus inscritos e minhas inscritas Vocês tem total direito de chegar e dizer assim Pô tio Chico, você tá Passando pano, né Mas não é não, tá Mas eu entendo se vocês me criticarem Vou desenrolar o meu pensamento Primeiro A crítica tem que existir, né Pô, como é que os caras não tem treinamento Capacitação antes de abrir a concessionária Isso é um absurdo Isso aí eu não vou nem questionar Mas Eu penso assim Poxa A Badiade tá fazendo um trabalho legal, sabe Daí vem Eu dou o direito de vocês me criticarem Mas eu tô pensando assim Mas na Badiade geral Eles tão fazendo um bom trabalho Eles estão muito atentos aos proprietários das motos Que estão com problemas Eles estão dando Uma atenção às suas pessoas Eu não sei Quando a Badiade crescer demais Quando tiver muito concessionário Por enquanto são sete agora Quando o Rio de Janeiro Né Mas quando Fora de São Paulo são duas Floripa e Rio de Janeiro Então eu não sei como é que vai ser Lá na frente Quando a Badiade tiver Vinte Trinta concessionários Não sei Mas nesse início de operação Eu critiquei muito Porque a Badiade Chegou de uma forma atabalhoada Pro tamanho de uma marca Que se diz 75 anos no mercado Fazendo cagada Pra chegar no Brasil Ainda mais no mercado Como o nosso De mais de duzentas Sei lá Vinte Milhões de pessoas Né E um público Consumidor alto Sendo que no Brasil Você vende moto todo dia Não tem monções Não tem erupção de vulcão Não tem terremoto Não tem neve Então você vende moto O ano todo Né Temos a dificuldade financeira Mas é um país Que vende muita moto E chegaram de forma atabalhoada Mas depois A Badiade Ela fez bonito Eu digo isso Pelos meus dois camaradas Um é irmão amigo Que é o Ricardo E o querido Mário do canal MJ232 Garage São duas pessoas Que foram os primeiros Primeiros mesmo A pegar a moto E fazer mais de dez mil quilômetros Acho que os dois Fizeram mais de dez mil Mas com certeza Fizeram a viagem Com mais de cinco mil quilômetros Numa tacada E a Badiade Chamou os dois Não são patrocinados Pela Badiade E a Badiade Chamou os dois Os concessionários Os respectivos concessionários Onde eles compraram as motos Chamaram E falaram assim Poxa No caso Acho que foi Campinas Acho que não foi nem Que o Rick comprou a moto dele Mas acho que foi A concessionária de Campinas Se não me engano Que chamou os caras E falou assim Pô, traz pra cá Que a gente quer ver Como é que estão as motos Depois de tantos quilômetros Rodados E eu vejo isso Com outras pessoas também Então Poxa Eu tô com empatia Do nada Eu tô empático Porque a marca Esse aumento de custo de custo operacional Eu já disse a Badiade Eu já disse a Badiade Índia Estrangular Estrangular Deixar essa fila A operação Vamos imaginar aqui De 160 Das 200 Da Dominar Porque não tem jeito Tem que ter mais gente Ou mais linha de produção E eles locam isso Na DAFRA É custo E aí Como eu falei Lá no vídeo Que vai aumentar O preço da Dominar 400 Eu já tinha previsto isso Porque é lógica Se tá lá Com um gargalo Alta demanda Da 400 E só da 400 Então Não tem como Eles vão ter que aumentar O custo operacional Contratando mais gente E abrindo mais uma linha De montagem E aí veio Tancar ou não Da Dominar Desculpa Da Badiade Índia Então a Badiade Índia Ela ia ter que ter A decisão de Vamos tancar Vamos absorver isso aí E não aumentar o preço E ser muito mais competitivo Ou Vamos Transferir Só que eu ainda vejo Por isso que eu tô Muito empático Com a Badiade Sabe Mesmo com as minhas críticas Mas eu tô muito empático Porque eu acho E eu repito Que eu acho Porque eu não tenho Os dados reais Eu acho Que eles acharam Meio termo Eles conseguiram Diluir isso aí Em metá a metá Ou talvez Um percentual maior Para a Índia Tancar E um percentual menor Para passar isso Para o cliente Que são esses 700 reais De reajuste Então eu tô muito empático Quando eu vejo Esses problemas Que são problemas Que o Tarsio trouxe Sim A moto parou O cara acabou de comprar É revoltante É Os mecânicos Não tiveram A devida O devido treinamento Isso é primário Né, seu Valdir Primário, né Primário Para uma marca Que tem 75 anos Vai abrir um concessionário Os caras não tiveram Nem treinamento Que coisa é essa Mas ainda assim Eu penso Não é passando a mão Na cabeça da Badiade É por isso que eu abro Eu aceito com muito carinho A crítica de vocês Achando que eu tô passando pano Mas eu tô sendo muito empático Com a empresa Que segurou o reajuste Tipo Oito meses Eles lançaram em dezembro Seis meses Sete Dezembro E agora em julho Eles fizeram reajuste Pô, legal, velho Os caras seguraram muito E ainda não passaram Eu tenho certeza Que eles não passaram reajuste Que, sabe 100% Ainda acho que a Índia Tancou Parte do reajuste E a outra parte Tiveram que repassar Pra gente Com reajuste De 700 reais E aí quando você Pensa assim Pô, os caras Tão ainda assim Com uma moto De 24.900 reais Moto de 40 cavalos Um custo De manutenção Até os 30 mil quilômetros Imbatível Nenhuma outra marca Entrega E os caras Têm um produto bom É bom, gente Quem não gosta Tá tudo certo Mas eu já vi o produto Eu gostei do produto Eu teria um produto desse E é isso Então eu tô tendo Uma visão muito empática Sabe Bater Eu sempre vou bater Como eu disse É inaceitável Uma marca De 75 anos Que bota lá Grandão 75 anos 50 mil Concessionárias Se enche lá De um monte de coisa E faz E tem um erro Bizarro De não Capacitar os mecânicos E hoje com vídeo Tá Hoje é vídeo Você assiste um vídeo Lá de capacitação A Royal faz isso A Honda faz isso Todas as marcas fazem isso A Bajaj Deveria ter feito isso Isso é primário Mas eu tô tendo Muita empatia Quando eu vejo Esses problemas Iniciais Que eu não aceitei Lá no início Porque eu também Não conhecia Como é que a Bajaj Ia tratar os consumidores E aí Por que eu venho Com essa empatia E eu estou justificando Porque eu vi O tratamento Da Bajaj Com os seus clientes E pra mim Tem sido Muito bom O que eu tenho visto Do tratamento Da Bajaj Com os seus clientes É o que eu desejo Pra todas as montadoras É aquela tensão Que uma marca Que tá chegando No Brasil Por isso que eu tô dizendo Os caras chegaram Os caras da Bajaj Chegaram no salto Se acharam soda Nós temos uma moto melhor Uma moto De baixa cilindrada melhor Com ABS Mais completa Se acharam o máximo E aí acharam Que podiam botar Uma 160 No preço que eles imaginavam Porque é melhor E é melhor mesmo Mas eles achavam Que só pelo fato De ser Bajaj Eles iam dar pau Na maior do Brasil Que tá aqui há 50 anos Que é a Honda São trouxas Caíram do cavalo Aí caíram bonito E foi bonito Porque é assim Que aprende Empresas Às vezes só aprendem Tomando no caneco E tomaram Bonito E aí fizeram o que? Baixaram o preço Na Tora Não é porque eles são bonitinhos Não Baixaram na Tora Porque eles não vendem Ainda não vendem Nem 160 Nem 200 Como eles gostariam Na 400 Sucesso Por quê? Porque eles entenderam O mercado brasileiro Tinha uma vaga Um caminhão Uma carreta lá aberta Dizendo assim Essa é a moto Para essa vaga De uma carreta Que ia dominar 400 E os caras Por 7 meses Manteram o preço Dessa moto Absorvendo Podia absorver mais Podia ter absorvido mais O custo operacional Mas Brasil Não é para Não é para amadores A Bajaj achou Que ia ser Piece of cake Melzinho na chupeta Ia ser Facinho Facinho Se deu mal Mas eles Tancaram Estão aí Uma moto De 24.900 40 cavalos Boa De qualidade Preço de manutenção De toda a sua linha Excepcional E imbatível Tá Imbatível Pode olhar lá E comparar Qualquer outra marca É imbatível E os caras Estão tendo muito carinho Pelo consumidor Então eu estou tendo A visão empática Não é para aceitar isso Sabe gente Que o Tassio citou Mas eu estou tendo A visão empática Pela Bajaj Então vamos Vamos cobrar O que deve ser cobrado Mas eu preciso Como crítico de motos Porque vocês só me enxergam Descendo cacete nas marcas Porque é só isso que eu vejo Gente Eu não vejo uma marca Fazer o legal A única marca no Brasil E teve uma pergunta Incrível De um inscrito Que ele perguntou Qual a marca hoje Que está fazendo O certo aqui no Brasil Eu escrevi Bajaj É a única Única Não tem outra Que está fazendo o certo E eu estou Vou repetir Para fechar Esse meu raciocínio Essa minha crítica Eu não estou dando parabéns Babando o ovo Da Bajaj Não Mas eu tenho O que dizer aqui Para vocês Porque nesse mar de loucura Que a gente está vendo aqui Do mercado de motos No Brasil Nesse mar de Maus tratos Com o consumidor De desprezo De marcas Que estão aqui Há 50 anos E desprezando A qualidade E o consumidor A exemplo Da Yamaha Que despreza O consumidor Nos últimos 3 anos Está destruindo O seu legado E a Honda Que sempre desprezou Sempre Sempre desprezou O consumidor brasileiro Achando que é Consumidor de segunda classe Basta ver Uma moto lá na Europa Da Honda Ou uma moto da Yamaha Lá na Europa E uma moto lá Daqui do Brasil E eu não quero saber Ah, mas sempre foi assim Problema Eu não estou aqui Para ser Ter síndrome de Gabriela Entendeu? Eu não estou aqui Para isso não Para mim eu quero mudar Eu vim aqui para mudar A mentalidade das pessoas Então Duas marcas Que tratam O consumidor Como segunda classe E no caso da Yamaha Em especial Como lixo Que é a transferência Dela Ela mesma Ela se olha Como lixo E ela transfere Isso para o seu consumidor Então quando eu vejo Abadiade E aí eu vou citar Trazendo uma moto Ou motos Com melhor qualidade Num preço competitivo Mesmo que tenha baixado No porrete A R$200 e a R$160 Mas a R$400 Eles já chegaram aqui Descendo sarrafo Entendendo o mercado Vendo uma vaga gigantesca E colocando a moto lá Entendendo que o brasileiro Queria isso Precisava disso E quer Manteve preço Segundo Fez um plano de manutenção Com preço imbatível Nenhuma Eu estou dizendo Nenhuma outra montadora No Brasil Consegue bater os preços De manutenção De peças Da Abadiade Nenhuma Eu desafio você aí Que está me assistindo A colocar uma que bata o preço No mesmo padrão da Abadiade E por último A atenção que eles estão tendo Com esses primeiros E aí que Que me pega Sabe É esse ponto que me pega A atenção Que os concessionários Abadiade E a Abadiade do Brasil Tiveram com os primeiros Compradores da Abadiade Isso para mim É aquela coisa assim Pô velho Isso faz a diferença Porque o cara Ele acreditou no produto Um produto Que ninguém conhece Aqui no Brasil Ninguém conhece Pode ter aqui Nos nossos vizinhos Mas o Brasil É gigantesco A gente nunca ouviu Falar de Abadiade Teve gente que nunca ouviu Falar de Abadiade Na vida Né Então É um produto desconhecido É um produto desconhecido E que muitas pessoas Estão apostando As cegas Não sabem Nunca tivemos Abadiade Abadiade E Abadiade Ela pensa assim É esse raciocínio Que eles tiveram Os caras acreditaram No produto da gente Vamos dar atenção Vamos acolher esses caras Você pode trazer a moto Aqui E eu vejo As pessoas que estão usando Mais a moto Eles estão trazendo Pedindo para levar Para verificar Quais os erros Prováveis na linha de montagem Ou quais os ajustes Isso é o que Toda marca Deveria fazer Como Periodicamente Sabe Como reciclagem Todo profissional Todo profissional Não precisa de um curso De reciclagem Eu acho que todas as marcas No Brasil Independente das binárias Tinha que fazer Uma reciclagem dessa Sabe A cada 5 anos A cada 2 anos Não a cada 10 Mas entre 2 e 5 anos Fazer uma reciclagem dessa Para poder entender Como é que está O pensamento do consumidor Como é que está A linha de montagem Como estão as motos Vai ter dirigente Dizendo Mas nós fazemos isso sempre Mentira Mentira A gente vê que a Yamaha Está pouco se importando A gente vê que a Honda Está pouco se importando Com as suas motos Mais vendidas Então a Badiade Neste caso Está fazendo a diferença Então Por isso que eu estou justificando Fiz um Fiz essa explanação longa Para vocês entenderem que Eu Eu acho o cenário Motociclístico brasileiro Pior Possível Mas dentre esse mar De zerda A única marca Que está mandando bem É a Badiade A única É a Badiade É a Badiade